Bom, vamos ver outra forma então de criar novos tipos de dados. Dessa vez a gente vai ver uma forma para a gente criar dados, tipos de dados realmente novos, que não são apenas apelidos. Então, para isso a gente vai entrar no conceito de tipos de dados algébricos, que são tipos novos contendo tipos primitivos ou criando novos valores para tipos. Ele permite uma expressividade maior na construção dos seus programas e permite também uma checagem em tempo de compilação. Então, a gente vai trabalhar com dois tipos em específico, que é o tipo soma e o tipo produto. Além desses, a gente também tem o tipo recursivo, em que ele se referencia a ele mesmo. E a gente também poderia definir o tipo exponencial que eu vou definir nas próximas aulas. Então, por hora, vamos ver o tipo soma. O tipo soma, como o próprio nome já diz, é um tipo formado pela união de diferentes valores. Então, um exemplo clássico do tipo soma que vocês já trabalharam é o Boo, os boleanos, que ele internamente é definido como falso e verdadeiro. Então, vamos ler o que está escrito aqui. Eu estou criando um novo tipo de dado. Então, a palavra-chave data indica que eu estou criando um novo tipo com o nome Boo que pode conter os valores falso ou verdadeiro. Então, a partir desse momento, eu criei um novo tipo que tem esses dois valores, que pode possuir um desses dois valores. Então, só para ilustrar, vamos criar um tipo realmente novo. Vamos criar o tipo dir de direção, que pode ter o valor norte, sul, leste, oeste. Então, a partir desse momento, eu posso criar qualquer função que recebe como argumento o tipo dir. Então, antes de prosseguir, vamos incrementar esse tipo com essa diretiva chamada, essa palavra-chave chamada deriving. Deriving, ela permite que você peça para o compilador para ele criar instâncias de classes de tipos automaticamente para você. Então, quando eu falo deriving show, eu estou falando o seguinte. Eu quero criar esse novo tipo chamado dir. E eu quero que você crie para mim automaticamente a possibilidade de eu imprimir os valores desse tipo. Então, a partir desse momento, eu posso fazer o seguinte. E isso somente se eu colocar o deriving show, né? Print norte. E vai aparecer escrito norte. Então, ele já cria uma forma de transformar um tipo numa string para eu poder usar o print. E se eu colocar, se eu usar o comando 2.t para verificar o tipo do valor norte, ele vai falar norte é um valor do tipo dir. Então, por que ele se chama tipo soma? Porque a quantidade de valores que esse tipo pode ter é a soma de todos os valores separados por esse pipe, né? Que é o nosso ou. Então, no caso do dir, o tipo dir admite quantos valores diferentes? Quatro. Norte, sul, leste, oeste. Então, aqui eu estou criando um novo tipo com valores bem especificados. Outra coisa para notar é que a regra para a criação de tipos e nomes de valores, todos eles devem começar com a letra maiúscula, né? Então, eu não poderia colocar dir tudo minúsculo, norte tudo minúsculo. Então, tudo tem que ser com o primeiro carácter com uma letra maiúscula. Muito bem. Depois a gente vai ver que esse norte, esse sul, não são exatamente valores, né? Mas são construtores de valores de tipo. Nós vamos deixar isso para daqui a pouco. Então, ok. Dado que eu tenho esse novo tipo dir, também vou criar dois apelidos de tipos, só para a gente reforçar o que a gente aprendeu no vídeo anterior. Um que é a coordenada, que é representado por uma dupla de inteiros. E outro que eu vou chamar de passo. E veja só que interessante. Esse tipo de passo é um apelido para uma assinatura de função. Assinatura da função que recebe uma coordenada e retorna outra coordenada, tá? Então, por exemplo, eu poderia criar uma função chamada passo que a assinatura dela é o tipo passo. Porque o tipo passo é uma função, né? Uma coordenada para outra coordenada. Então, na hora da compilação, isso aqui vai se transformar nisso aqui. E aí eu posso implementar, né? O tipo passo, como algo assim. XY igual a X mais 1, Y mais 1. Isso é uma função válida, né? Com uma assinatura válida. Legal, mas vamos implementar, na verdade, a função para. A função para, ela vai receber uma direção, se eu quero ir para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. E o passo, né? Veja, quando eu substituir isso no tempo da compilação, esse passo vai virar isso aqui. Então, na verdade, essa função, ela vai ser uma função que recebe uma direção, uma coordenada e retorna uma coordenada. E agora, para implementar isso daqui, a gente vai ter que fazer o uso do pattern matching, né? Então, eu faço, olha, para norte. XY vai ser igual a XY mais 1. Para sul, XY, eu vou colocar XY menos 1. Para leste, XY igual a X mais 1, Y. XY, e para o oeste, XY igual a X menos 1, Y. Então, pronto. Então, a gente tem aqui uma função que atualiza a nossa coordenada de acordo com a direção que eu quero seguir. Então, vamos testar aqui, por exemplo, para norte, 0, 0. Ele vai para 0, 1, né? Sei lá, vamos colocar para leste, 0, 0. Vai ter que ir para 1, 0. 1, 0. Perfeito. E agora, vamos definir também como outro exemplo a função caminhar. Então, deixa eu criar aqui caminhar. Ela vai receber uma lista de direções, uma coordenada e retorna outra coordenada. Então, vamos pensar aqui. Bom, o primeiro argumento é uma lista de direções que eu vou ter que aplicar a função para, né? Iterativamente para todas elas. Então, o caso mais trivial é quando eu tenho uma lista vazia de direções. Então, na lista vazia de direções, eu não faço nada, né? Eu só retorno a própria coordenada. Não tenho o que fazer. Agora, se eu tenho uma direção D e uma restante de lista de direções, né? Que pode estar vazia. Mas eu sei que pelo menos um elemento eu tenho. Aí, eu vou fazer o seguinte. Bom, eu vou continuar caminhando nas direções restantes, mas aplicado a minha coordenada atualizada atualizada, caminhando na direção D, né? É isso aqui. Pronto. E aí, veja que legal. O nosso HLint aqui já falou para a gente uma coisa. Olha, sugestão. Isso que você está fazendo é um fold. É um fold L. Então, você pode substituir essas duas linhas por um fold L flip para cord DS. Então, se eu fizer aqui TO, ele faz isso aqui para mim, né? Então, já simplifica a minha função. Vamos testar isso daqui, então. Então, vamos lá. Caminhar. Norte, norte, leste. Norte, sul, oeste. Partindo da coordenada 0, 0. E aí, a resposta foi 0, 2, né? Vamos ver. Vai para o norte, vai para 0, 1. Vai para 0, 2. Vai para 1, 2. Vai para 1, 3. Volta para 1, 2. E vai para 0, 2. Né? Certinho. Então, legal. Então, agora a gente sabe como criar um novo tipo com valores muito bem especificados. Então, a gente cria não só o tipo, como os seus valores, né? Isso é caracterizado como tipo soma. E a gente vai ver que tem algo a mais no tipo soma que a gente pode fazer. Daqui a pouquinho eu vou comentar sobre os tipos paramétricos. E agora vamos entrar no tipo produto, né? Então, como exemplo do tipo produto, vamos pensar no seguinte tipo. data ponto igual mk ponto double, double. Então, aqui eu falo, estou criando um novo tipo. Deixa eu subir a tela um pouco. Eu estou criando um novo tipo chamado ponto que contém dois valores do tipo double. veja que é diferente do anterior que ou ele continha o valor norte ou ele continha o valor leste ou continha sul. Nunca os dois ao mesmo tempo. Esse aqui fala cada valor do tipo ponto vai conter dois valores do tipo double. mk ponto ele é um construtor do tipo. A gente pode falar que ele é um envelope. ele é um nome que a gente dá para identificar que essa dupla de valores double representa o tipo ponto. Veja que o nome do tipo que aqui é ponto e o nome do construtor que eu dei o nome de mk ponto tipicamente são os mesmos. Eles podem ser o mesmo. Então, eu poderia fazer algo desse tipo aqui e vai funcionar. Ele não reclama porque eles vivem em espaços de nomes diferentes. Então, não existe conflito entre o nome do tipo e o nome do construtor do tipo. O compilador consegue identificar qual que é qual através do contexto. Aqui nesse comecinho do curso a gente vai manter esses nomes diferentes só para vocês não confundirem o que está sendo feito. Então, vamos lá. Deixa eu colocar também o deriving para a gente poder imprimir. e vamos criar uma função chamada dist que vai calcular a distância euclidiana entre dois pontos. Então, eu vou receber para essa função dois argumentos do tipo ponto e retorno o double que representa a distância. como eu capturo os valores desse tipo ponto também através do pattern matching. Então, eu vou criar aqui o primeiro argumento são dois valores x e y envelopados pelo mk ponto o segundo argumento também são dois valores x' e y' envelopados pelo mk ponto e a minha função é definida como raiz quadrada x menos x' ao quadrado mais y menos y' ao quadrado. Então, se a gente fizer aqui para testar dist mk ponto 1 vamos colocar 3, 4 mk ponto 4 vamos colocar 2, 2 pronto. Então, aqui o que eu estou esperando que ele dê de resultado 3 menos 2 dá 1 4 menos 2 dá 2 então, 1 ao quadrado 1 2 ao quadrado 4 raiz de 5 né tá aqui né então, ele deu o resultado que a gente esperava perfeito então a gente agora aprendeu o tipo soma e o tipo produto né então por que tipo produto no próximo vídeo eu vou explicar em detalhes mas só para ter uma intuição é isso tem a ver com a quantidade de valores que é possível ser representado por esse tipo quantos valores eu posso representar com o tipo ponto todas as combinações de valores de double com double ou seja quantidade de valores de double vezes a quantidade de valores de double já no tipo soma quantos valores quantidade de valores do tipo norte do valor norte que é 1 mais a quantidade de valores do valor sul quantidade de valores representado por leste e quantidade representada por oeste então ele soma esses 4 né outra coisa que também a gente pode fazer é misturar os tipos então eu posso ter por exemplo um tipo chamado forma que pode ser um círculo deixa eu apagar aqui que pode ser um círculo representado por um ponto então veja que eu posso usar tipos já que eu defini anteriormente para definir outros tipos então a forma pode ser um círculo que é definido por um ponto que representa o centro e um double representando o raio né e ou ele pode ser um retângulo um retângulo que é definido por um ponto que vai ser um dos cantos do retângulo e aí a sua altura e largura né que vão ser representados por double a partir desse momento eu posso usar o tipo forma para qualquer função por exemplo eu poderia criar uma função chamada quadrado que cria um quadrado então ele pega como parâmetro um double um ponto um double que vai ser o lado e a altura do quadrado e ele vai retornar uma forma né que forma será essa vamos ver aqui quadrado recebe um ponto um L que é o tamanho do quadrado ele vai retornar um retângulo né retângulo P L L porque o lado e a altura do retângulo do quadrado tem o mesmo valor então eu posso construir um quadrado utilizando o construtor retângulo então veja que isso aqui é para evidenciar que círculo retângulo que são os envelopes do conteúdo do tipo nada mais é do que podem ser interpretados como funções né funções construtoras que constrói um tipo então por exemplo se eu tenho se eu peço qual que é o tipo do círculo e se eu peço o tipo do retângulo eu vou receber como saída né olha só círculo círculo é uma função que recebe um ponto um double e retorna uma forma retângulo é uma função que recebe um ponto um double outro double e retorna uma forma então são funções construtoras funções que definem um valor específico para um certo tipo muito bem então agora vamos ver outro outro conceito dos tipos de dados algébricos que são os tipos paramétricos ou parametrizados né colocar parametrizados para estar compatível com o slide então veja que eu posso criar novos tipos usando data a gente já exemplificou isso com type né utilizando também parâmetros de tipos então por exemplo no meu tipo ponto né eu criei uma coisa assim ponto mk ponto double double mas eu tenho a necessidade de falar que todo ponto tem que ser representado por double e se quem vai usar esse tipo quiser usar um ponto definido por int ou por float né eu posso deixar isso em aberto colocando um parâmetro aqui olha então eu falo o tipo ponto ele ele precisa definir um tipo a e ele vai guardar valores né dois valores desse tipo a então dependendo de como eu especifico esse tipo a ele vai se comportar da maneira adequada então eu posso passar um parâmetro por isso que é um parâmetro de tipo um parâmetro para esse tipo que define exatamente o que que está contido dentro desse tipo então vamos ver um tipo bem elementar né que é parametrizado que é a identidade então identidade de A é igual identidade vou colocar ID de A para diferenciar então veja só aqui eu tenho um tipo chamado identidade que guarda um valor de um tipo A que tipo A é esse qualquer tipo que eu quiser né então eu poderia fazer isso aqui olha ID de 2 vamos ver o que que eu vamos começar com algo mais simples ID de C então aqui eu estou guardando um tipo caractere no nosso tipo identidade em seguida vamos testar ID de uma string Olá e finalmente ID de um número 10 né vamos ver o que que ele retorna para mim então peraí deixa eu remover deixa eu remover deixa eu remover esses daqui para não atrapalhar então vamos lá então vamos lá então tem aqui o tipo de ID de C é o tipo identidade de chave né então ele passou a especificar o nosso tipo como identidade de chave ele definiu qual que é esse parâmetro do tipo ID de Olá é identidade de lista de chave veja que aqui ele se revela que a string nada mais é que uma lista de caracteres e aqui veja que aqui ele ainda não está muito bem definido o que que é esse 10 né ele sabe que o 10 só pode ser um número mas não sabe se é um int se é um double ele não se compromete ele fala ID de 10 é uma identidade de A de um certo tipo A contanto que o tipo A seja da classe numérica né legal essa dica que ele está dando aqui né porque não usar new type a gente vai ver daqui a pouquinho quando a gente falar de uma outra forma de definir um tipo mas vamos lá vamos falar de um tipo que é bastante utilizado que é o maybe maybe que é um tipo paramétrico né que pode guardar um valor chamado nofin ou nada né ou apenas A então veja que aqui é um tipo soma né um tipo soma definido com dois valores possíveis ou é um valor que tem o nome de nofin que é somente esse valor é um valor único nofin ou ele armazena um valor de um tipo A né um tipo A que pode ser qualquer coisa pode ser um double pode ser uma string pode ser um ponto pode ser uma forma né o que eu quiser colocar aqui qual que é a utilidade desse tipo maybe o tipo maybe ele pode ser usado quando a gente tem computações que podem falhar então as vezes eu tenho algum resultado que pode não retornar nada e aí eu tenho uma forma de simbolizar isso né por exemplo vamos pensar no na divisão então eu posso criar um maybe div que recebe dois inteiros e talvez retorne um inteiro então veja a semântica aqui agora o maybe ele fala essa função recebe dois inteiros e talvez eu te retorne um inteiro eu não tenho garantia que eu vou te retornar um inteiro pode ser que alguma coisa dê errado e realmente né então se eu fizer isso aqui ó maybe div qualquer coisa dividido por zero eu não tenho como dar uma resposta então eu retorno no fim pra simbolizar que falhou né agora se eu recebo dois valores e o segundo valor não é zero porque ele já foi capturado no condição que é zero foi capturado no pattern match anterior eu posso falar então eu vou retornar apenas o resultado né x div y legal outra função que eu posso transformar com o maybe é o hatch né lembra que o hatch é uma função parcial que pra uma lista vazia não sabe o que fazer né então eu posso implementar essa função recebendo uma lista e talvez retornando um elemento do tipo a e aí eu faço né muito parecido com o que a gente fez lá no comecinho da disciplina se a lista for vazia eu já eu não vou retornar um erro eu retorno um nothing agora se a lista contém qualquer coisa eu posso inclusive usar já o pattern matching aqui pra retornar essa coisa então eu posso colocar aqui ó just x né legal ah aqui ele tá reclamando porque eu usei o nothing aqui declarei o nothing sem dado que ele já existe né peraí que eu tirei também isso aqui pronto bom então agora a gente tem formas de fazer funções que podem falhar sem que a gente simplesmente saia do programa interrompa a execução né eu poderia então criar agora uma função pra fazer o tratamento de erro então eu posso ter aqui div com erro que recebe dois inteiros e retorna um inteiro então aqui eu posso fazer o seguinte case então case é uma outra construção que tem no Haskell né pra gente capturar padrões provenientes da execução da aplicação de uma função então aqui eu faço case maybe div mn off então ele fala caso o resultado de aplicar a função maybe div pros argumentos mn me retorne um off aí eu faço o que eu quiser aqui eu posso colocar por exemplo uma mensagem de erro customizada então olha m dividido por n não existe pronto e eu posso colocar o outro caso que é o just né então se o resultado da aplicação de maybe div foi um just alguma coisa um just x eu retorno esse x eu já tiro o x fora do dessa caixinha do maybe né e a gente pode testar aqui então vamos testar div com erro 4 por 2 e div com erro 4 por 0 o primeiro dá o resultado 2 né e o segundo dá a exceção só que dá uma mensagem de exceção própria nossa né ele pula a mensagem de exceção que seria dado caso a gente tentasse dividir diretamente 4 por 0 né então aqui a gente tem então uma forma de trabalhar com tratar as exceções eu poderia por exemplo ah ao invés de gerar um erro e interromper o programa eu posso então desviar a computação para um outro cálculo que não vai dar erro um outro tipo paramétrico interessante é o either né o either dependendo da pronúncia que você quiser então tem data either a b então veja que é um tipo paramétrico que admite dois tipos left a ou right b então esse tipo ele está falando olha ou eu vou gerar para você um valor do tipo a ou eu estou contendo um valor do tipo b eu contenho ou um ou outro né então isso permite que a gente tenha funções que retornem valores de tipos diferentes por exemplo eu posso implementar um either div que recebe dois inteiros e ou retorno uma string ou retorno inteiro então vamos ver a implementação dele se o segundo argumento for zero eu vou retornar uma string anunciando que teve uma divisão por zero agora caso contrário eu vou retornar o resultado da divisão vamos ver aqui o que acontece quando a gente testa com aqueles valores either div 4 2 e either div 4 0 e veja então agora o primeiro caso ele retornou o valor 2 e o segundo caso ele retornou uma string ele não interrompeu o programa o programa continua em execução só que a saída dessa função ela virou uma string e veja que o nome right left vai especificar para a gente qual foi das duas saídas que a gente recebeu então tudo aqui nesse tipo que a gente está criando a gente definiu ele pode ser identificado de tal forma que a gente possa trabalhar com ele então eu posso fazer um case também case either div mn of left eu sei que foi um erro right eu sei que tem um resultado que eu gostaria então para praticar um pouquinho vamos fazer agora um exercício então eu quero criar um tipo fuzzy que pode conter os valores verdadeiro ou falso ou uma pertinência que contém que é um um envelope para um tipo double né que seria um valor intermediário entre verdadeiro e falso e aí eu quero criar uma função chamada fuzzy fica que vai receber um double e vai retornar falso então vou colocar aqui falso se o valor for menor ou igual a zero verdadeiro se for maior ou igual a zero a um e pertinência desse valor caso contrário então pausem o vídeo tentem fazer e depois continuem para ver a resposta pronto então vamos lá vamos primeiro definir nosso tipo fuzzy então ou ele é verdadeiro e a soma de verdadeiro de falso e somado a esse tipo chamado pertinência que guarda um double e agora a gente pode fazer vamos colocar o derive para poder imprimir e vamos fazer a função fuzzy fica função fuzzy fica leva recebe um double e retorna um fuzzy então fuzzy fica de x ele se o x for menor que zero é igual a falso se o x for maior ou igual a um vai retornar verdadeiro e caso contrário retorna pertinência de x né e aqui então a gente tem a nossa função implementada podemos testar rapidamente então vamos colocar aqui um fuzzy fica de meio fuzzy fica de um e fuzzy fica de zero e retornou pertinência de meio verdadeiro e falso como esperado né ok uma última forma da gente construir um tipo então até agora a gente viu que a gente tem as diretivas type que cria um apelido de tipo e data né que cria um novo tipo a vantagem do type é que o tipo definido por type por ser um apelido ele é substituído em tempo de compilação e portanto não tem um espaço de memória adicional e também não causa um custo computacional extra para processar o tipo definido por type e o data por outro lado tem a vantagem de ser seguro porque é um tipo novo então o tipo definido por data não pode ser usado de forma intercambiável mesmo que seja equivalente então se eu tenho um tipo um data produto que é definido por um double e um int eu tenho tipo cliente que também é definido por um double e por um int se eu tenho uma função que recebe um produto e um cliente e retorna um double eu não posso passar um cliente como no lugar de produto e um produto no lugar de cliente como eu podia com type isso aqui na hora da compilação ele vai reclamar e vai falar olha você está fazendo besteira aqui e eu vou parar a compilação então ele cria uma segurança extra mesmo que os tipos sejam equivalentes o type não faz isso só que claro tem um custo extra computacional agora tem uma terceira forma de a gente fazer essa declaração que é o new type o new type ele cria um novo tipo então vamos criar por exemplo aqui identidade id de int por exemplo ele cria um novo tipo aqui nesse caso se eu tiver uma função que recebe uma identidade e um inteiro e retorna inteiro eu necessariamente tenho que passar como primeiro argumento o tipo identidade eu não posso passar um valor de outro tipo qualquer tá então ele tem a mesma característica do data só que ele também tem a característica do type que ele não causa um overhead extra no tempo de processamento nem no uso de memória porque o que ele faz quando ele vai compilar o programa primeiro passo é verificar toda a coerência do teu programa das tuas funções então ele verifica aqui eu tô passando apenas valores do tipo identidade pra essa função sim então ok vamos continuar depois que ele fez a checagem do tipo ele vai fazer a troca tudo que é identidade vira int então primeiro ele verifica o teu programa tá seguro tá então agora ele pode fazer isso tá então veja que é o melhor dos dois mundos só que obviamente tem certas limitações a limitação é que no new type ele permite apenas um único construtor né então eu não poderia fazer uma coisa assim int ou id dois double não posso ter um tipo soma no meu tipo identidade eu tô limitado a apenas um um tipo aqui na construção né então ele é limitado na forma que eu construo ou nas possibilidades de construções usando o new type mas em compensação se é o caso né de que eu eu posso usar o new type invest data ele vai causar um uso menor de memória e menos custo computacional então vamos lembrar que quando eu fiz esse tipo identidade né eu fiz uma coisa assim né identidade id de a o que que o programinha falou pra mim olha é por que que você não usa new type né afinal é a mesma coisa né agora veja que se eu acrescentar um outro campo aqui né vamos ver o que acontece ele para de sugerir isso porque ele não permite ele só permite um único tipo contido dentro do nosso construtor tchau 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 Tchau, tchau.